Música Estamos de volta com Tribos do Sátil, musical da Amazônia. Neto, e você? Conta pra gente como é que foi pensar nesse momento em que você iria assumir um trabalho com os dois parceiros. Foi mais ou menos como o Dion falou, né? Porque eu sempre trabalhei com música. Desde pequeno, eu conheço o Dion há muitos anos. Eu sempre fui envolvido com música desde criança, no caso. Então a gente tinha a ideia de formar uma banda, mas nunca encontrava uma pessoa certa pra cantar, alguma coisa assim que se desse realmente bem com a gente e que fosse uma pessoa que suprisse as nossas necessidades, né? Aí foi quando eu conheci o Renan, a gente começou a tocar junto, chamei o Dion pra participar e nós montamos o grupo. Mas assim tá sendo até agora uma experiência muito boa, inigualável, né? E nós estamos muito felizes com o trabalho que a gente tá fazendo e as pessoas, o público, os fãs também estão. Então todo final de semana que a gente toca, é casa lotada, é gente ligando pra tocar, tá uma coisa muito boa. Graças a Deus. O bom da música é justamente isso, né? Que, por exemplo, se trabalha isoladamente, porém existe a necessidade de buscar, de juntar músicos pra somar um trabalho. É difícil encontrar, porém, quando você encontra e você consegue descobrir que aquela parceria é a parceria que você precisava, a parceria é realmente muito boa e esse trabalho vem realmente fluir cada vez melhor, Nossa, é o que aconteceu com vocês, né? Com certeza. E assim, realmente é uma dificuldade muito grande você montar uma banda, porque a dificuldade de músicos, né? Pessoas dispostas a seguir um trabalho, que realmente a gente sabe que é difícil, né? Às vezes você vai tocar num canto que não vai pagar, você vai chegar lá e vai tocar pra poder divulgar seu trabalho. E assim, a gente entende do outro lado que às vezes o músico precisa disso, ele trabalha, então ele vive daquilo, então é necessidade de ter o seu sustento, né? Então, graças a Deus, eu queria até aqui mandar um alusão e um abraço pros nossos dois músicos, que é o baterista, o Mauro, e o Luiz Paulo, o nosso baixista, né? Que não estão aqui hoje, mas estão sempre com a gente, fazendo essa festa lá legal. E assim, é realmente difícil, mas o que até os meninos já comentaram aqui, o pessoal se identifica muito com a gente, é que eles veem ali o prazer que a gente tem em tocar. A gente tá trocando, a gente tá brincando com um, a gente até puxa assunto com pessoas que estão assim na plateia, brinca com um, brinca com o outro, e isso mostra que a gente tá ali muito espontaneamente, é uma coisa que a gente faz realmente porque gosta. E o gênero que vocês tocam, você acha que existe hoje uma aceitação boa da plateia? Existe, existe. E assim, hoje aqui em Manaus tá se expandindo muito, porque a gente vê que tem espaço pra todo mundo. Tipo agora, assim, um exemplo agora, sexta-feira, a gente tocou e tava naquele evento, né, de samba aqui, e a casa tava lotada, né, a gente tava até com uma certa preocupação, não, acho que ninguém, não vai dar ninguém, porque era um evento grande, todo mundo ia, mas não, a casa lotou. Então existe os públicos específicos pra cada gênero musical. Então, isso aqui em Manaus já está muito forte, não existe, não é Manaus só do forró ou do boi, Manaus já tem espaço pra todo mundo. Isso é uma grande verdade. Como vocês viram, antes do nosso intervalo, realmente, eles estão com um trabalho muito bom e um trabalho próprio, né, porque vocês nos shows, vocês tocam músicas próprias, músicas de vocês, enxertando, claro, com a música popular brasileira, com rock, pop, né. Enfim, um repertório bem moderno, né. Inclusive foi uma coisa assim que a gente bateu no começo, que logo que a gente começou a tocar músicas mais covers, então o Jim chegou com a ideia, né, também, e eu prontamente, assim, me identifiquei logo, vamos investir num trabalho nosso, né, e foi aí que a gente fez, começou a ver músicas que eles já tinham compostas, músicas que eu tinha composto, e a gente começou a montar. Então a gente fez um CDzinho próprio, né, que assim, a gente fez uma tiragem pra divulgação, então essa tiragem esgotou rapidamente, a gente tá tendo que entrar em estúdio, realmente, pra montar novas músicas, pra montar um set list de um CD grande, pra começar a comercializar, porque esse CD foi muito aceito, né, temos músicas que estão tocando na rádio, né, a nossa música que a gente tocou agora, Procurar Alguém, já tá tocando na rádio, inclusive eu quero pedir pros nossos fãs que apoiem e peçam a nossa música, né, na rádio aí, que já tá tocando. Olha aí, nós vamos conversar mais a respeito desse CD, e das novas propostas da banda, isso daqui a pouquinho, que agora nós vamos pra um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Deixo vocês com mais um musical, com a banda MR3. Quando te encontrei, não esperava, Minha vida agora estava modificada, Noite fria, sol e dor, me atormentavam, Até que seu sorriso pude avistar, Meu amor por você, é mais que o sol, é mais que tudo, Meu amor por você, até o fim, estou aqui, É o amanhecer, de dois corações, E teu olhar, quando cruzar o meu, Encontro o marcado, Vestindo o seu lado, para sempre, seu amor, Noite fria, solidão, me atormentavam, Até que seu sorriso pude avistar, A força do teu rio se unindo ao meu mar Eu não penso em partir, mas eu quero ficar Hoje estou feliz por ter seu amor Por ser o seu amor, o meu amor por você É mais que o sol, é mais que tudo, o meu amor por você Até o fim estou aqui, para sempre perto de você Para sempre perto de você Para sempre perto de você Com você Para você Com você Com você Com você Com você